Escuridade Eu não sou mais o mesmo Eu não sou mais o mesmo Novas vestes colocou em mim O meu passado apagou Eu não sou mais o mesmo 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 Jesus, Jesus Tudo que eu mais queria Jesus, Jesus Meu motivo de alegria Jesus, Jesus Tudo que eu mais queria Jesus, Jesus Meu motivo de alegria O sol brilhou O choro cessou A alegria veio ao amanhecer Um novo som Me despertou Pra tudo que eu sempre quis Viver com você Pra tudo que eu sempre quis Viver com você Pra tudo que eu sempre quis Pra tudo que eu sempre quis Viver com você Jesus, Jesus Jesus, Jesus Tudo que eu mais queria Jesus, Jesus O meu motivo de alegria O meu motivo de alegria Jesus, Jesus Jesus Tudo que eu mais queria Jesus, Jesus Meu motivo de alegria Mad. Se inscreva no canal